Pikachu, eu escolho você! Liberdade para Pokémons! Pika, Pika! Ops, onde estou? Olá, come! Vai assistir filme comigo? Oh, já está começando! Poggy Poggy! Oh, não! Vai embora! Pikachu, não! Agora não! Tudo acabou! Ufa! Pikachu, vai embora do cinema! Eu disse, vai embora! E nenhum Pokémon vai entrar aqui! Na minha cinema, não há lugar para Pokémons! O quê? Não pôde trazer Pokémons no teatro? Oh, tenho ideia! Aqui! O controlador não vai achar! E agora vamos! Olá! Estou indo! Não tenho Pokémon! Hmm... Parece suspeito! Não entendo o que está errado aqui! Ah, já sei! Boné! Assim, né? E que que é isso? Pokéball? Nada de Pokéball! Pika, Pika! Aqui está sujo! E quem pensou de me colocar aqui no lixão? Pika! 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 Ah, e você? Eu lembro de você! Olá! Abraço forte! Nossa, que coisa! Ups! Acho que precisamos ir embora antes de ele acordar! Vamos! Pode entrar! Assiste! Um minuto! Pokéball proibido no cinema! Uau! Pode deixar seu Pokéball e passar! Olá! Mas talvez uma exceção! Não, moça! Nenhum Pokéball vai entrar! Espero que chegue na hora! O quê? Com o Pokéball não pode? Mas eu não posso! Sim! Eu tenho ideia! Olá! Eu cheguei pro filme e não tenho Pokéball! Tenho certeza! Isso eu vou ver! Meu scanner vai achar qualquer Pokéball! Aham! Aqui! Eu vou pegar Pokéball até última sessão! Não! Por favor! Se não querem, então vai embora! Pokéball, vamos dar uma lição! Jigglypuff! Eu escolho você! Uhul! Uhul! Um segundo e pode começar! Aham! Vamos! O que é isso? E como isso vai ter efeito pra mim? Ai, isso não tem sentido! Boa noite, mister! Espero que você vai sonhar com Pokémon! E nós vamos assistir o filme! Oh, não! Ele tá aqui! O que que eu vou inventar? Hum... Ah, sim! Eu tenho uma ideia! Vamos colocar Pokéball aqui dentro do capuz! Olá, tô aqui! Ok, pode entrar! Ah, espera! O que que é isso dentro do capuz? Pokémon? Ups, eu nem sei como ele entrou aqui! Eu pensei que deixei em casa! Mas se é Pokémon aqui, vamos abrir, então! Oh, vocês querem um foguinho? Não, não me deixa! Não se atreva! Você tá todo pálido, mister! Eu vou dar uma rosagem! Espera! parem isso agora! Bom! Ups, pensei que nós vamos ser amigos! Pra isso, eu preciso te refrescar! Falta um pouco! Oh, sim! Pegue! Então, vocês querem mais meu foguinho? Cadê meu fogo? O que que você fez? Procurem seu fogo fora daqui! Espera! Deixa eu ver sua mochila! Madame! Sim, o que que você tá procurando? Em últimos anos, tem muitos Pokéballs! Oh, eu vou pegar até final do filme! Como assim? Ele não é meu! Como? Ele não é seu! Ups, não, caiu! Quem me chamou? Já me contaram suas aventuras! Vou mostrar pra você! Gosta do inseto? Abelhas! Não, não venha até mim! Eu odeio as abelhas! Chega! Vai embora! Uf, cansei! Mas você também! Me deixa! dá! Ups, como dói! E aí? Chegou o tempo para abraços! Ups! Boa recuperação, Mr. Sam! Não precisa ficar bravo! Tchau, tchau! E nós vamos assistir o filme! Ai! Ah, ok! Pode investigar! Sim! vamos investigar! Se você não esconder Pokéball, tira! Ok, ok, pega! Aliás, eu vou soltar Pokémon! O quê? Ah, ok, olá! Oh, eu conheço você! E eu vou mostrar pra você como gostar dos Pokémons! Oh, vai, coloca mais! Isso é tudo! que engraçado! Ah, não, tô caindo! Tô me segurando, tô caindo! Você fez bem! Ok, o filme já tá começando! Vamos, rápido! Uou! Legal, legal, legal! Ups, não consigo segurar! Ops! Ah, o quê? Que horror! Desculpe! Elas entraram! Ok, eu vou pegá-los! Oh, não! Peço desculpas se isso não foi de propósito. Agora, vai ter um filme tão legal! Oh, não, não pode ser com Pokémon e com Pokéballs também? Vamos inventar alguma coisa, eu vou começar assim. Olá, cheguei pro filme. E o que tem atrás? Aqui? Nada. E na outra? Também nada. Mostra. Agora esse braço. Oh, ok, ideia. Então, você tem com os gás, ok? Quero ver o braço. Chega! Quem me chamou aqui? Oh, eu sabia. Então, seja bom, Pokémon. Me ajuda. Claro, vou tirar gorras. Oh, me assustou. E isso? ajudou. Que peixinho, gatinho. Pegue. E cadê sua força? Oh, gatinho. Eu vou pegar você. Olha aqui, gatinho. Oh, não. Vem. Sou eu. um gatinho. Oh, calma. Garras. Eu. Você é um gato ruim. Um casal. Diferente, hein? Queria me assustar com um gatinho. Tchum. Então, então, quem quer entrar com um pokébolo? Oh, isso não é pra mim. Fui embora? Sim, caiu. Tô indo, meu filme. Não, não esqueci de vocês. Venham cá, amigos. Aliás, deram um volto por cima. Segurança, e aí, vamos assistir o filme? Assim, bem melhor. Pokémons, não podemos proibir. Gostou do nosso vídeo? Então, dá um like e escreve os comentários no nosso canal Multidoo. Até mais!